Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre essa planta, aloe arborescens. Então, é dessa planta que se costuma fazer a batida, o elixir de babosa, né? Então, mas como é difícil fazer um vídeo curtinho, né? Eu vou tentar ser bem rápida para explicar para vocês, né? Então, tudo começou mais ou menos no ano de 1988, lá no Rio Grande do Sul, né? Estava uma roda, assim, de freio, de padres, né? Franciscanos conversando. E estavam falando, né? De doença grave, né? Todo mundo sabe, a gente não deve falar aqui no YouTube para não ter problema, né? E estavam falando que não tinha cura, né? Aí, um deles falou, não, na comunidade onde eu trabalho, o pessoal usa uma batida de babosa e várias pessoas já ficaram curadas, né? Aí, um freio chamado Freio Romano Zago se interessou, né? Falou, como que é essa receita, né? Aí, ele procurou saber, né? E ele fez para ele mesmo, né? E depois, essa receita ficou famosa, né? Inclusive, esse freio, ele foi chamado para fazer conferências no mundo inteiro. Inclusive, ele morou quatro anos na Terra Santa, né? Então, essa batida é conhecida mundialmente, né? E ela é feita com essa... Com essa babosa, né? Aloe arborescense. Olha, eu tenho uma muda aqui, tá bem bonita. Então, a minha tá com dois anos e meio, né? No vídeo passado, vocês podem olhar lá, que eu falo sobre ela, né? O dia que eu comprei a mudinha. Porque é muito difícil achar. No mercadão, em feiras livres, você consegue achar dessa aqui, olha. Aloe barbadenses, né? Mas, dessa aqui, arborescense, é muito difícil de achar. Só assim, em casas, né? Plantada, assim, no quintal das casas. Mas, é muito difícil achar, né? Então, eu achei nesse... Nesse vídeo passado, vocês vão ver, né? Vocês olham o vídeo, que vocês vão ver onde que eu consegui achar a plantinha, né? Então, diz que a planta é bom que ela esteja com mais ou menos quatro anos. E fora da floração, né? Porque já aí, já é uma planta adulta. E se for plantada do lado de fora, então, na hora de colher pra poder fazer a batida, então, tem que esperar, assim, ficar um tempo sem chuva, né? Porque diz que essa planta, ela absorve muito a água e pode, na hora de fazer a batida, é mais fácil de estragar, né? Então, é bom que ela esteja sequinha. Tanto que o Frey, ele não aconselha nem a lavar a planta, né? Passar um pano pra limpar antes de usar, né? Inclusive, eu vi uma outra entrevista, alguém dando a sugestão de passar um pano com álcool. Eu achei muito boa, né? Essa ideia, né? Então, as coisas que eu quero passar pra você foi uma entrevista do Frey, assim, na televisão. Porque na internet tem muita coisa, né? Mas é mais importante, assim, falar por ele mesmo, né? Então, aí pega a planta, né? E tem que ser colhida, assim, pela manhã, antes do sol nascer. Tipo, seis horas da manhã, né? Aí pega e colhe a planta. E não pode, assim... Ou então, depois que o sol se pôr, tipo, nove horas da noite, oito, nove horas da noite, né? Então, e não pode deixar a planta exposta, essas folhas que vai apanhar, né? Exposta à luz. Nem à luz solar, nem à luz artificial. Luz de vela até pode, né? Porque a fotossíntese que acontece nessa planta, elimina ou reduz as propriedades medicinais e o princípio ativo que a planta tem contra doenças graves. Então, essa planta, basicamente, ela purifica o sangue. Isso faz com que aumente a imunidade. E é isso que vai prevenir ou curar doenças, né? Aí, outra coisa, né? Que ele fala... A receita. Eu já vou dar a receita logo que ele falou. É três, quatro folhas que formam, assim, um metro, né? Colocando uma pertinha da outra que forme um metro. Ou trezentas, quatrocentas gramas, né? Quinhentas gramas de mel puro. E quarenta ou cinquenta ml de bebida destilada. Assim, tipo, cachaça, né? De alambique. E aí, ele explicou, né? Que o importante é a folha, né? Então, essa folha é que tem o princípio ativo. Pode fazer só ela, né? Bater num liquidificador bem batidinha. Colocar numa garrafa escura. Ou se for uma garrafa clara, não tem problema. Aí, coloca, embrulha ela bem no papel alumínio e coloca na porta da geladeira, né? Então, mas pra fazer do jeito que ele ensinou a receita, Por que o mel? Já que o importante, o princípio ativo é a folha, né? Da babosa. Então, o mel, ele explicou que ele vai até os pontos mais longíquos do organismo. Então, ele serve como veículo pra levar a babosa a todas as células, né? Do organismo. E é isso que vai fazer a faxina, purificando o sangue. Olha só que maravilha. E a bebida destilada? A bebida destilada é pra conservar. Durante 10, 15 dias, o tempo que durar a batida na geladeira, né? Então, ela vai conservar mais, né? Então, depende de cada pessoa. Escolher como fazer, né? Então, eu vou fazer, né? Se bem que a minha não tem ainda 4 anos, mas eu vou fazer. E vou pegar umas 3 folhas, né? 3, 4 folhas. Olha só. Essas daqui de cima estão bem bonitas, né? Eu acho que 3 folhas já vai dar 1 metro, né? E aí, vou colocar no liquidificador. Vou colocar um pouquinho de mel puro que eu tenho. É muito importante que seja mel puro. E a bebida... Eu tenho um pouquinho aí de cachaça que uma senhora de Minas trouxe, né? É 4 ou 5 colheres só, né? De bebida destilada. Então, eu vou fazer e vou tomar preventivamente. Olha que maravilha, né? Então, e nesse outro... No vídeo passado, né? Eu mostro como eu comprei a plantinha, né? Aloe arborescense. Que é essa aqui que vocês estão vendo, né? Hoje já está com 2 anos e meio a minha. E lá tinha uma toceira bem grande. No final do vídeo passado, vocês vão ver. Bem grande, né? Uma toceira de aloe arborescense. Só que sabe quanto que eles cobravam na época? Cada folhinha? 10 reais. Eu achei caro, não comprei. Mas se for pensar bem, Que nem esse viveiro de plantas lá, né? Tem 25 anos. Vai saber há quantos anos que está plantada aquela babosa lá. Porque está uma toceira bem grande, né? Então, uma planta bem madura, acho que vale até a pena, né? E com 3 folhas você já consegue fazer essa batida, né? Então, quem quiser. Não é propaganda, né? Mas eu só estou falando isso para vocês porque é muito difícil achar essa planta. E lá eu sei que é orgânico, né? Então, maravilha, né? E então, no próximo vídeo eu vou fazer a batida, né? Para mim. E eu vou mostrar para vocês. Então, hoje eu só estou adiantando para vocês explicando tudo direitinho. Mas olha só, já está dando mais de 8 minutos o vídeo. Então, espero que vocês tenham visto até aqui, né? Então, que tenham gostado, né? Que eu tentei passar o básico para vocês sobre essa planta que, segundo o Frey, inclusive ele tem um livro, já curou muita gente, né? Mas pelo menos para limpar o sangue, para levantar a imunidade, olha só que maravilha, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito e acione o sininho. Que o próximo vídeo vai mostrar eu fazendo a batida, tá? Então, fiquem com Deus e tchau!